Em comemoração ao Dia Nacional do Livro e Internacional da Biblioteca, a Secretaria de Cultura do Estado realizou nesta sexta-feira o projeto Literatura na Biblioteca, que em parceria com o SESI abriu as portas da mais tradicional Biblioteca de Mato Grosso, a Estevão de Mendonça, para atividades que visam estimular o hábito da leitura. O foco maior, que é o incentivo à leitura, que é o trabalho realmente com a importância do ato de ler. E esse não pode ser um ato isolado, ele precisa acontecer como uma rotina, como um hábito na vida da criança. O teatro e a contação de histórias fazem parte das atividades que permitem maior interação das crianças, o que torna a história mais dinâmica e interessante. Nós encerramos com o Circuito Literário, que é uma parceria com o SESI, onde as próprias crianças estão contando histórias de várias formas, com o objetivo mesmo de mostrar a importância da leitura, o prazer da leitura. E aí Obrigado.